De acordo com o secretário de segurança de Marabá, Júlio Neto, a autorização para a abertura da licitação foi dada pelo prefeito João Salami Neto nesta terça-feira. As câmeras instaladas na cidade são da Suécia e os rádios de Israel. Segundo o secretário, os equipamentos são de alta tecnologia e a manutenção é indispensável. A sine qua non é muito importante para Marabá a manutenção dessas câmeras. Desde que foi implantado em Marabá, o Centro de Controle Operacional tem auxiliado os órgãos de segurança no combate à criminalidade. As 45 câmeras estão instaladas em pontos estratégicos, como por exemplo nas proximidades das casas bancárias, e tem flagrado várias situações. Dentre os flagrantes feitos pelas câmeras estão os acidentes de trânsito e tráfico de drogas. Um relatório realizado pelo CCO o ano passado apontou que nos locais onde as câmeras estão instaladas, houve redução no número de ocorrências, como afirma o secretário Júlio Neto. Percebe-se que no município do país onde o vídeo monitoramento foi instalado, realmente chega-se a reduzir até 70% a criminalidade. E Marabá, graças a Deus, não foi diferente. Então o objetivo realmente é, eu costumo dizer que não só coibir a questão da criminalidade, mas são outros fatores, outros leques que acabam contribuindo. Por exemplo, a fluidez do trânsito, eu costumo dizer o menor de idade que usa droga em determinada praça. A gente faz aquele trabalho preventivo, não somente ostensivo. E o cidadão que naquele local costumava vender droga ou então pensava cometer um ilícito, ele vai pensar duas vezes porque vai ter alguém do CCO monitorando e possivelmente vai repassar essas imagens pra autoridade competente.